Hoje para o Casa MTV eu vou falar sobre casamentos no Belmont Copacabana Palace. Copa, como todos sabem, é um hotel que é procurado muito para os casamentos. A gente faz desde casamentos super tradicionais, de todos os tamanhos, desde os menores de 100 pessoas até eventos de 1.200. E a gente tem vários espaços para a gente poder fazer esses casamentos. O mais tradicional e que normalmente é o mais procurado é o Golden e o Nobre. Acho que muito porque o Nobre a gente tem a questão de você ter a passagem, né? Você tem como ir para a varanda, que é uma coisa com a vista para a praia de Copacabana, que todo mundo ama. E ainda tem também na lateral as janelas que dão para a piscina do Copa, que também é um lugar que todo mundo adora, que é um buchicho, você tem a pérgola, o tipriane. E o Golden, que foi palco no passado de grandes shows. E hoje a gente tem esses casamentos, a gente tem uma pista de dança, a gente consegue mudar de cor baseado na decoração. E nesse espaço a gente já comporta casamentos até 600 pessoas. E se você se prolonga para a varanda e para os frontais, vão até 1.000, 1.200. Nos frontais também a gente faz muita cerimônia, tanto para casamentos civis, também para os casamentos judaicos. A outra opção, que é uma opção que é mais recente, a gente reformou esses salões em 2006, são os antigos cassinos do hotel, que a gente chama de hoje Salões Copacabana, e que é um espaço que tem 1.000 metros quadrados, então é um espaço bem grande. Você pode ter todo mundo junto, num espaço só, mais de 1.000 pessoas. E que é lindo, tem um pé direito incrível, você tem uma entrada exclusiva, você não entra pelo lobby do hotel, junto com os outros, com os hóspedes que estão. E é uma escadaria linda, maravilhosa. E normalmente no topo dela a gente consegue montar a mesa de doce e a parte da festa toda nos salões. Também podendo usar um deles para cerimônia, se quiser, para 400 pessoas. E o gallery e o crystal para a parte realmente da festa, onde a gente vai ter o buffet e a pista de dança, se quiser a show, também dá para montar o palco. A outra opção que a gente faz e que virou uma tendência, são os casamentos menores. Então, a gente indica muito o Salão Azul, que também é um salão que tem portas, no caso, para a varanda. Então, a gente consegue montar lounge do lado de fora, com bar lindo, a parte de buffet dentro. E fica uma coisa muito legal para fazer durante o dia. E também, realmente, tem sido bastante procurado para esse perfil. Nossos menus são elaborados pelo nosso chefe executivo, o Davi Mansor. E é todo feito um trabalho personalizado junto com os noivos. A gente faz uma reunião, onde o cardápio é montado, baseado nas preferências dos noivos. E após isso, a gente ainda marca uma degustação. Também o que é muito bacana, quando a noiva casa no Copa, é que muitas delas já querem se arrumar aqui. E quando você fecha o casamento no hotel, a noite de nupces já está incluída nisso. Então, você já chega cedo, já pode se arrumar, já marcar com o cabeleireiro, maquiagem. E aí, antes de ir para a cerimônia, ou sendo a cerimônia aqui, você pode tirar as fotos. Então, também que é uma coisa muito bacana. Esse foi o Belmond Copacabana Palace para o Caso MTV. Legenda Adriana Zanotto Hoje, para o Caso MTV, eu vou falar sobre casamentos no Belmond Copacabana Palace. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, embaixo... E aí, depois... Eu vou falar sobre Baba. E aí, quando você já está matou aqui? Obrigado.